Em Franca, o Observatório Social enviou um ofício à Prefeitura questionando as condições do teto do terminal Ayrton Senna. Um estudo feito pela Indef apontou vários problemas de segurança, inclusive com risco de queda. Segundo o estudo, o material de policarbonato tem vida útil de até 15 anos, mas o material do teto está no local a 17. O Observatório questiona que a Prefeitura foi avisada dos riscos há mais de dois anos e não tomou providências. O terminal ainda tem um agravante, também segundo o documento, por estar exposto a quantidades de áreas grandes de poluentes trazidos ali pela fumaça dos ônibus, enfim, né? Isso poderia ser um fator que agrava a degradação desse material de policarbonato. E quando chove aqui, gotera muito, molha a gente, tem muita coisa que tem que acordar. Aqui o teto aqui está desse jeito, ele não dá um jeito de arrumar e tudo. Fala que não está tendo verba, mas para carnaval teve verba. A Prefeitura de Franca diz que busca meios para fazer as adequações necessárias, mas não determinou data e nem quais medidas. Ao vivo de Franca, Fernando Lima tem mais informações. Fernando? Pusse, vale lembrar que todos os dias cerca de 70 mil pessoas passam pelo local. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Denilson Carvalho. Doutor, qual avaliação pode ser feita deste ofício do observatório? Boa tarde. Boa tarde. Esse ofício do observatório demonstra que Franca encontra-se num momento de maturidade de organização da sociedade civil. A sociedade civil organizada, representada pelo observatório social, aponta para o gestor público a obrigatoriedade em dar manutenção nos próprios públicos, dar manutenção nos equipamentos públicos. Afinal de contas, nós temos 70 mil pessoas transitando diariamente nesse local e essas pessoas, de acordo com esse ofício, estão correndo um sério risco ao transitar por aquele local. Doutor, a prefeitura foi avisada há mais de dois anos do risco. Resolver isso deveria ser uma prioridade? Com certeza. É uma prioridade. E esse aviso com antecedência, feito pelo observatório social, faz com que o gestor público tenha uma obrigatoriedade. Qualquer situação de acidente que ocorra e tem alguma vítima ou causa algum prejuízo, o gestor será integralmente responsabilizado por não ter tomado a atitude que deveria ter sido tomada. Então, o executivo assume riscos ao deixar essa situação de lado? Sem dúvida. O gestor e quem participa de todo esse processo de manutenção, assume o risco e assume a responsabilidade por qualquer evento que ocorra naquele local. Falta uma ação mais efetiva da Câmara para cobrar uma solução para este problema? Com certeza. Como eu disse, Franca atingiu uma maturidade grande ao se organizar por meio de associações da sociedade civil. A Câmara também tem seu papel de fiscalização e deve ter ou deveria ter feito isso com efetividade, cobrar a solução do problema para que a população não corra esse tipo de risco. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto direto de Franca com outras informações. Paulo Pusti. Obrigado, Fernando.